Bem-vindas pessoas, muita gente que a gente conhece, muita gente que a gente não conhece, são igualmente bem-vindas. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação do Garoa, que é onde originalmente aconteciam esses encontros. Vou fazer uma breve apresentação da noite de próximo. Que é essa série de encontros. E depois eu vou passar rapidamente a palavra para o André, que vai se auto-apresentar e começar a apresentação dele. Espero não demorar muito. Então eu vou começar pelo... contar um pouco o que é o Garoa Hacker Club. Nós não estamos lá nesse momento, mas esses encontros, a noite próxima, começou lá em janeiro de 2016. Então nós estamos aí já na segunda metade do quinto ano. O que é o Garoa Hacker Club? É um misto de clube social com laboratório comunitário. Ele é um hackerspace. E essa ideia aí de um lugar de trocar conhecimento, entre âmbitos de informação, de aprender um pouco, ensinar um pouco. O Garoa em si tem uma infraestrutura física que é curiosa, que tem um laboratório de eletrônica lá, uma estaçãozinha de solda, tem uma pequena biblioteca, tem uma cozinha. É muito importante para um hackerspace ter cozinha. Tem até um site que tem design patterns de hackerspaces. Coisas que funcionam, coisas que não funcionam. E uma coisa importante para um hackerspace é ter uma cozinha. Cozinha é um lugar importante de encontro e o tal. E as pessoas fazem atividades mais longas, elas vão comer alguma coisa. Então é muito legal. Tem que ter uma geladeira, poder de repente vender uma cerveja e ajudar na manutenção do hackerspace. O Garoa é mantido com as doações dos frequentadores e com a mensalidade dos associados. E existe em vários lugares do mundo. O Garoa se inspirou bastante no Noisebridge. Mas tem a missão na Europa, aparece esse movimento desses hackerspaces. E no Brasil tem vários hackerspaces incríveis. Tem o laboratório Hackers de Campinas, o RHC. Não é o Large Harder Collider, é o laboratório Hackers de Campinas. Tem o Matt Hackers no sul. Tem o Calango em Brasília. Tem o Raul Hackerspace na Bahia. E de repente vocês vão querer montar um Hackerspace aí na cidade de vocês. É uma ideia muito legal. E a noite próxima é esse encontro para conversar sobre arte e programação. não necessariamente com o Processing. A gente gosta muito do Processing, uma ferramenta muito legal. E quem começou a noite e o Processing foi a Mônica Rizzoli, o John, também conhecido como Introscopia, o João Antônio e eu. Começou a Mônica e eu. Depois o John começou a ajudar a gente na organização. e a gente faz esse tema bem informal, formatos variados. Às vezes tem alguém super bacana, o André, fazendo uma apresentação. Coisas, às vezes, mais mão na massa, menos mão na massa. Temas variados. O Lucas que já apresentou. O Bernardo já fez uma algo-rave lá no Garoa, ligado à noite Proxim. Em torno desses encontros surgiu um grupo que organiza o Processing com a Minute Day em São Paulo, como o Uriá, o Sérgio, o Venâncio. Tem toda essa galera que se conheceu lá. O André também já ajudou, participou do primeiro Processing com a Minute Day e ajudou na organização e fazendo as coisas funcionarem nesse segundo. Então, é isso. Vai formando essa comunidade em torno da noite Proxim. E eu não expliquei nada muito direito, mas eu vou parar por aqui e eu vou passar a palavra para o André, que é o mais importante de hoje, que vai se auto-apresentar e vai conversar com a gente sobre o Mistralidade do Letra. É isso aí. Muito obrigado, Alê. Deixa eu apresentar aqui, vou botar a minha tela para apresentar. Digam se vocês estão vendo a minha tela. Chegou sim, né? Show, obrigado. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao Alê pelo convite de estar aqui apresentando para vocês. Quero agradecer também todas as outras pessoas que tornam esses encontros possíveis e, obviamente, a presença de todos vocês aqui hoje. É um prazer enorme estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha insanidade. Bom, meu nome é André Gournier. Eu sou designer gráfico. Eu me graduei em desenho industrial, na época eu chamava o curso pela FAAP, em 2009. E agora, mais recentemente, em 2016, eu me formei mestre em designer gráfico pela KV Sanjus, na Holanda. E aí, foi mais ou menos nesse período, depois de 2016, que eu comecei a ter meus primeiros contatos com o Processing. Mas a coisa foi vagarosamente se desenvolvendo e aí eu fui cada vez adquirindo mais experiência. E hoje, o Alê me convidou para vir falar aqui. E eu fiquei um pouco na dúvida do que eu falava, né? Porque eu já falei no próximo que eu me enxerguei, no começo do ano. Eu tinha falado sobre trabalhos, né? E aí, eu já tinha falado no ano anterior também sobre outros trabalhos. E aí, acaba... O que eu vou falar? Eu não quero falar sobre trabalho. Eu queria falar sobre alguma coisa um pouco mais divertida que eu não trabalho. Então, eu resolvi compartilhar aqui com vocês esse meu hobby, que é bastante sádico, mas tem resultado em frutos interessantes. Então, mais ou menos, há dois anos atrás, eu comecei a brincar com essa questão de, tipo, como eu consigo distorcer letras, né? Como eu consigo, sei lá, esticar, comprimir, rodar, quebrar, fazer tudo que dá a fazer. Tudo que a minha cabeça, né? Consegue imaginar para distorcer letras. E, na verdade, começou bastante devagar isso, né? Foi com o tempo que isso foi ganhando força, né? E essa brincadeira de torturar letras é uma coisa relativamente recente que eu comecei a perceber, né? Falei, nossa, eu estou judiando das letras aqui, né? Então, hoje a gente vai falar, se eu vou apresentar para vocês, 10 maneiras de distorcer letras. E, junto com isso, a gente vai ter 10 maneiras de apresentar a programação sem entrar no código. Quer dizer, a gente até vai entrar no código, mas a ideia é que a gente não fique... Se eu for apresentar as 10 maneiras, né? Abrir o prós, ficar explicando o código, vocês vão dormir em meia hora, vocês vão sair da sala. E eu acho isso desagradável. Então, a minha ideia aqui é tentar encontrar maneiras, né? Também de como que eu consigo apresentar a lógica por trás do código sem ficar entrando no código, na parte maçante, assim, né? de código. E aí, no fim, a gente... Eu preparei duas opções de live coding. A gente, sei lá, vai votar, vai ver o que vocês querem ver e fazer. E aí, a gente pode fazer uma das duas opções no fim dessa apresentação. Então, vamos lá. Basicamente, tem duas estratégias, né? Dois approaches para distorcer letras no processo. Talvez eu até tenham mais maneiras, mas as duas principais que eu identifiquei, né? Quando eu fui elencar quais eram os exemplos que eu ia mostrar para vocês. Principalmente, ou a gente vai trabalhar com raster, com pixel, com imagens, e aí, para isso, eu geralmente uso essa própria ferramenta do processing, que é o P-Graphics, que é um canvas... Como é que chama? Um canvas... É o... Tem um nome isso, né? Eu falo, às vezes, off-screen buffer, né? Um buffer. É. Obrigado. Então, é como se fosse um canvas, só que naquele que é desenhado direto na tela. Então, você consegue desenhar coisas numa imagem, e aí, você recorta essa imagem, você reposiciona essas imagens, você distorce, enfim, você faz o que você quiser com esses recortes, né? E a segunda maneira é com vetor. Só que vetor, no processing, transformar a fonte em pontos de vetor não é algo ordinário, assim. Não é algo banal, assim. No sentido que a gente precisa começar... A gente precisa usar uma biblioteca do Geomanative, eu vou explicar um pouco mais para frente, mas, de qualquer maneira, eu demorei um tempo, assim, até conseguir encontrar uma maneira de fazer as coisas do jeito que eu queria fazer. E eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, basicamente, isso, a gente transforma, pega essas fontes, transforma em pontos, e aí, para distorcer, esses pontos é basicamente como é que a gente reposiciona esses pontos na tela, né? Então, já vamos começar direto. Eu vou começar aqui, vou mostrar a primeira maneira de distorcer fontes. Não foi a primeira que eu fiz, vamos dizer assim, mas eu acho que... Acho que talvez tenha sido a segunda. Enfim, não à toa, eu estou trazendo ela aqui. Ela é muito simples, né? Não tem muito segredo. E essa aqui é uma maneira... Eu estou usando o raster para executar esse código. Deixa eu explicar, então, o que está acontecendo aqui, né? Como é que eu chego aqui? Então, deixa eu tirar ele daqui para enquanto, depois eu volto ele. Então, para rodar esse código, basicamente, a gente tem três variáveis globais aqui que são as grandes... que regem as coisas, né? Primeiro, eu tenho um P-Graphics, que é aquela imagem original onde eu desenho o X. Acho que não vai rolar deixar os dois. Onde eu desenho a imagem que eu quero recortar ou que eu quero distorcer. E aí, nesse caso, eu tenho uma série de... uma array de P-images que eu basicamente guardo essas imagens que eu já recortei, né? Eu recorto a imagem, guardo nessa array e eu tenho uma array de ângulos. Então, os ângulos para cada um desses elementos que estão rodando. E aí, no setup, eu basicamente crio essa imagem original, recorto ela, randomizo os ângulos e aí, no draw, eu desenho esses recortes em cada um com o seu ângulo e aí, a cada X tempo, ele re-randomiza os ângulos. Então, se a gente olhar aqui no código, não quero ficar entrando muito em código, principalmente porque o meu código é uma zona, mas aqui eu estou desenhando desenhando essa imagem original, né? Que essa... que essa imagem original e aí eu tenho essa função recorta imagem que eu estou fazendo exatamente o que eu falei que ia fazer, né? Ficar mostrando o código, mas aí vai ser rápido. Recorta essa imagem e aí, no meu draw, eu basicamente desenho cada uma dessas imagens usando a rotação do ângulo. Estou simplificando um pouco as coisas. A ideia é a seguinte, eu não vou ficar entrando muito em código, eu vou mais mostrar a lógica por trás, eu vou mais mostrar o raciocínio e aí, no fim, na hora que a gente chegar nas partes das perguntas, se alguém quiser voltar para ver direito ou se aprofundar mais em algum dos códigos, não tem problema nenhum, a gente volta. Então, show de bola. primeira maneira, primeira cumprida, já. Bom, enfim, eu fico pesquisando e a minha ideia, essa aqui, na verdade, eu não estou, nesse exemplo, eu não estou distorcendo muito, eu estou mais recortando e reposicionando, né? Eu queria encontrar maneiras de distorcer. E aí, nessa pesquisa, eu cheguei nessa segunda solução, um pouquinho mais complexo, né? aqui, eu já estou distorcendo de verdade. Eu ainda estou trabalhando com raster, eu ainda estou trabalhando de uma maneira bastante parecida com o sketch anterior, só que agora, eu estou distorcendo, literalmente, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Nesse código. Eu, basicamente, desenho um p-graphics, que nem eu estava desenhando a última vez, e aí, eu recorto essa imagem. Só que agora, eu estou recortando, tipo, vários quadradinhos. Então, eu criei uma array em duas dimensões, salvando todas as nossas imagens. E aí, eu distorço, né? Eu criei um grid, né? Como se fosse, e aí, desenho essas imagens distorcidas, né? Então, essas pequenas imagens distorcidas. Então, só para exemplificar aqui, deixa eu ligar esse... o debug, que aí dá para ver a imagem toda picotadinha. Então, cada um desses quadradinhos é uma imagenzinha que eu salvei na minha array. E aí, na hora de desenhar, ele desenha no tamanho e proporção diferente conforme o meu... conforme um algoritmo aqui que está gerando um noise. Enfim, esse aqui vai ser... seria uma das opções no fim para a gente fazer o live coding. Então, sei lá, se a gente decidir fazer esse live coding, a gente vai conseguir entrar mais a fundo nesse código e entender direitinho o que está acontecendo aqui. Mas a lógica é mais ou menos essa. Recorta a imagem e aí desenha cada uma dessas células em tamanhos e proporções diferentes para gerar esse efeito de distorção na letra. Então, na verdade, aqui eu poderia estar desenhando qualquer coisa, na verdade. Eu não precisaria estar desenhando uma letra, eu podia estar desenhando em um rosto, em uma foto qualquer, enfim. Mas é uma maneira, né? É uma maneira muito simples de distorcer letras sem precisar entrar na questão dos vetores e tal, que a gente vai entrar, vai ver daqui a pouco, que é bem mais complexo na construção do código em si. Show! Vamos para o próximo. Não, não salva. E aí, agora, eu queria resolver essa questão do vetor. eu queria encontrar uma maneira de distorcer letras usando o vetor e não o rastro, não o rastro. Porque o rastro, querendo, na hora de se exportar, se exportar um PDF, uma coisa mais em alta resolução, então, é sempre mais chato. Então, eu queria encontrar uma maneira de transformar letras em vetores de maneira consistente. E aí, tem essa biblioteca chamada Gumerative. Ela é muito boa, muito bacana, só que tem um problema, pelo menos, problema inicial, assim, vamos dizer. Eu não consigo, no Gumerative, separar o que é o ponto de uma letra para o ponto da próxima letra, ou mais até, o que é o ponto de um path dentro da letra e o próximo path. Então, por exemplo, esse A aqui, ele tem dois paths. o olho do A é um e a parte externa é o outro. E eu preciso saber quando que é um e quando que é o outro, para desenhar o begin shape e o begin contour, que chamam. E no exemplo que o Gumerative tem dentro da própria biblioteca, tem uns exemplos lá, ele dá um exemplo de como funciona isso, ele não separa, não tem essa função. E eu passei, literalmente, passei, acho que, mais de um ano tentando encontrar uma maneira de fazer isso funcionar, de conseguir transformar esses pontos soltos numa letra, num shape específico. E aí eu descobri, depois de olhar a documentação toda do Gumerative, eu descobri que existe, sim, uma função do próprio Gumerative que separa os pontos entre os paths. E aí isso abriu a porta. Aí agora permitiu que eu pudesse fazer essa separação completa. Então, como que eu trabalho com esses pontos? Então, basicamente, o meu input é uma string, eu separo esse string em caracteres, então, cada caractere, ele converte para pontos separadamente. Então, o resultado disso é uma array em 3D de pontos, sendo a primeira dimensão, a primeira array em cada uma das letras, a segunda array, o path dentro de cada letra, se ela tiver mais de um path, tem letras que não tem mais de um path, e aí dentro dessa array tem finalmente os pontos. Então, fica um pouco trenético, vamos dizer assim, a coisa. Sei lá, para mim, designer, eu não estou acostumado a lidar com três dimensões de arrays, é um negócio que com essa... Tanto que quando eu voltei para esses códigos agora há pouco tempo atrás, eu não entendo nada que está acontecendo. Então, basicamente, é isso. Eu dou o input de uma string na fonte e a fonte, eu gero essa array de pontos e aí eu consigo desenhar o begin shape, begin contour, vertex, blá, 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 blá. E aí a distorção, no caso, acontece nesse momento. E aí só para mostrar para vocês o sketch que esse pulo conceitual, vamos dizer, aconteceu, eu estava querendo fazer as letras sendo desenhadas em cilindro. Então, a princípio, eu fiz isso em raster, desenhei as letras no cilindro em raster, só que por qualquer motivo de um bug do processing, ele não conseguiu identificar a transparência. e eu fiquei muito frustrado com isso. E aí essa frustração me levou a ser esse resultado. Então, esse aqui não é bem esse, mas enfim, esse é um outro exemplo que a gente vai talvez entrar no live coding para explicar exatamente como é que funciona essa transformação, de sair de uma string e uma fonte para chegar até a separação entre pontos, mas, enfim, aí eu explico com mais calma como é que isso funciona. E aí basicamente aqui eu tenho esses pontos que o generative me retorna são coordenadas, x e y, e aí eu estou transformando essas coordenadas para x, y e z, no caso aqui, porque são três dimensões, para fazer esse movimento e tal. Eu honestamente não lembro muito bem qual é o algoritmo por trás disso, mas foi alguma coisa muito louca que eu pensei na hora e deu certo e tirou esse resultado. Enfim, seguimos. Então, a partir daqui eu consegui, comecei a trabalhar com distorção de fontes no vetor, que é muito interessante, permite muita coisa, muita coisa legal. E, ao mesmo tempo, também tem algumas limitações que a gente vai ver. Me adiantei, vamos lá, a próxima opção. e aí eu comecei a viajar nessa brincadeira. O que eu consigo fazer manipulando pontos? E isso aqui é um bom exemplo para mim, é bem legal. Então, aqui, só para vocês entenderem, o degradê, ele acontece porque são vários layers diferentes e, basicamente, os pontos, cada ponto se distorce, se desplace, eu usei aqui o termo certo, desloca. Cada ponto se desloca em direção contrária do mouse, no caso, quanto mais perto ele está no mouse. Então, quanto mais perto a posição original, vamos dizer assim, do ponto está no mouse, mais longe ele tenta ir, mas ele foge do mouse, vamos dizer. E aí gera esse efeito que é muito bacaninha. Então, o que está acontecendo é basicamente isso, que os vermelhos são os vertexes originais, vamos dizer, e os pretos são os vertexes deslocados. Então, se o meu mouse entra dentro, quer dizer, se o ponto está dentro de uma zona ou de um raio que eu pré-definir aqui do meu mouse, ele é deslocado sempre em direção contrária, sempre na mesma direção entre ele e o mouse dele. é, uma teoria simples, funciona muito bem, vamos lá. Mas sem muito segredo, assim, sem muito, enfim. E aí, eu estava tentando encontrar maneiras, estava tentando encontrar maneiras de distorcer fontes de outras maneiras, né, obviamente. então essa aqui é uma outra solução que eu encontrei e vamos achar uma cor bonita aqui para ficar rodando e pronto. É parecido até, quer dizer, todos esses são relativamente parecidos, todos esses têm alguma coisa de semelhança. E aí, o que rola aqui, esse aqui eu acho que não rola, deixa eu na mesma faixa. O que está rolando aqui é que ele identifica, eu estou identificando qual que é o centro da letra e aí dependendo de uma equação de noise rolando aí conforme a posição dele e aí ele se desloca ou em direção ao centro ou em direção contrária ao centro, né, então, mas sempre nesse eixo entre o centro da letra e o próprio ponto vertex, né, então é isso aí. E aí, isso rola com noise, né, e aí o que vocês estão vendo é mais ou menos parecido com o anterior, né, são vários layers seguidos uns dos outros e aí quanto mais, quanto maior o layer, mais profundo o layer, essa, essa, essa distância acaba aumentando, né, então a amplitude desse movimento cresce conforme o layer vai se aprofundando, assim, então esse primeiro, o primeiro não tem modificação nenhuma, o segundo é bem pouquinho, o terceiro um pouquinho mais, para chegar no fim que está super grande, né, e aí para dar esse efeito de véu, assim, essa, esse efeito de véu que rola é basicamente eu estou andando numa direção, é um noise em três dimensões, eu estou andando na terceira dimensão para dar esse, para ficar parecendo que está ao vento, ao vento. rápido, vamos lá, vamos lá, só um minutinho, vamos abrir o próximo, o que rola nesse, esse aqui eu gosto bastante, eu gosto bastante, mas vai ficar bem louco depois de um tempo, o que está rolando aqui é basicamente cada ponto, ele se move numa direção, ele se move numa direção que é definida por um noise também, tem um flow field como se fosse rolando por trás, e aí os pontos vão se movendo vagarosamente, né, mas o o Shazam, vamos dizer, desse sketch, eu vou ter que mostrar o código um pouco nesse, o Shazam desse sketch aqui, é que esse sistema que eu escrevi aqui, denominei assim, demasiado complicado, que define velocidade com seno e cosseno, eu fui tentar entender para poder explicar para vocês, e por isso que eu botei demasiado complicado, porque eu não consegui entender direito o que eu fiz aqui, esses sketchs são meio antigos, tá gente, então basicamente eu defino uma velocidade, x e y para cada um desses pontos, eles estão baseados no noise, no caso aqui eu estou usando esse open simplex noise, e não o noise padrão do do processing, só porque eu acho que ele é mais fluido, ele é mais bacana, gera resultados mais interessantes, e eu estou remapeando esse noise, no caso desse open simplex, ele vai de menos um a um, eu estou remapeando ele para ir de do seno do t menos um vezes v, basicamente ele gera essas ondinhas, essa brincadeira aqui que eu fiz de velocidade seguindo seno e cosseno, então ele gera essas ondas, esse movimento que ele não é contínuo, é gerado com essa coisa doida aqui que eu cheguei e, peraí, o desgraça, pronto, então esse movimento que ele faz, de ir e vir, isso que não é linear, assim, é por causa desse seno e cosseno aqui, que eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas é basicamente, então eu estou atualizando a posição x e y nessas velocidades e desenho no vertex nessas novas posições, então acaba no frame ele vai atualizando, vai se mexendo, 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 até virar uma faroca. E aí aqui eu comecei a começar a pirar com velocidade, com esses pontos serem realmente objetos autônomos, que antes eles não eram. E aí, e aí a minha pesquisa me levou para um lado muito interessante, 7, como é que é isso? Não, peraí, não é isso, desculpa. Que foi uma, é uma questão da interatividade, né? Então, como é que eu consigo fazer algo que o próprio usuário, né, deforme, que não seja só simplesmente uma equação matemática que esteja gerando, né, para fazer coisas mais disformes ainda, né? Porque, querendo ou não, sempre que a gente faz coisas matemáticas, existe um padrão, por mais que a gente use nós, etc. E eu gosto muito dessa ideia, né, de, da interatividade, assim, da brincadeira, eu gosto, e eu acho que o resultado disso aqui é bem interessante, principalmente que parece que o programa está brigando com o usuário, né, você quer deformar, ele quer não deformar, ele quer desdeformar, né, a fonte. Putz, Rafael, desculpa, eu só ouvi agora essa mensagem, Rafael, vamos depois, nas horas das perguntas, você me, você me, você me pergunta e a gente volta para o código para entrar mais a fundo. Então, o que está rolando aqui é muito simples, né, então agora eu tenho já um objeto do mouse que tem a posição e a velocidade do mouse, assim como um raio, e aí, cada objeto, cada ponto é um objeto separado, ele tem a posição, ele sabe a posição da origem dele, e cada ponto tem um timer. A hora que, a hora que ele se mexe, esse timer zera, a hora que esse timer chega num, num, num ponto tanto, que eu não lembro agora quanto, ele vai, vagarosamente, se movimentando de volta para o, para o ponto original, dele, né, então cada ponto é independente entre si nesse ponto, né, ficou meio estranho essa frase. Então é isso, desculpa gente, estou atrapalhado. Então os pontos, eles funcionam de maneira independente, bater o timer, ele vai voltando vagarosamente, cada um deles no seu tempo, né, e aí eu só, simplesmente, ligo esses pontos todos usando, os vertex open, o begin shape, end shape, etc, para formar isso. Então todos esses sketches até agora, de, todos os sketches que a gente vai ver, na verdade, né, de, de curva, eles são meio que gerados, foram todos gerados, assim, baseados no mesmo código, assim, são, é, iterações da, do mesmo código originário, aquele lá do blue, né, a gente vai adicionando complexidade, aí vai adicionando, vira uma cor de retalhos, assim, é meio por isso que eu não, nem compartilho tanto meu código com Amazon. E aí agora, um bônus, 7.5. A gente, esse aqui é só um pouquinho diferente, o princípio é muito parecido com o passado, tem resultado extremamente diferente, diferente, né, visualmente falando, né, mas ele é, é basicamente a mesma coisa, assim, que aqui eu estou indo a um nível a mais, né, de complexidade, que os pontos têm aceleração, tem, tem velocidade, e aí tem uma questão muito interessante aqui, que foi um desafio na época de resolver, que é identificar se o ponto está, vamos dizer, à frente ou atrás da linha, a frente e atrás é modo de dizer, se ele está de um lado ou do outro da linha, de que lado esse ponto está da linha, eu fiquei essa semana pensando nisso, eu achei uma solução, não sei se é igual à sua. Então, a minha solução, eu vou até explicar aqui, eu comparo a posição do ponto com a posição originária, né, do mouse, e aí pelo ângulo, pelo ângulo que, né, porque o mouse aqui, ele gera um ângulo, né, então pelo ângulo desse negócio, comparado com o ângulo entre a posição do ponto do centro aqui desse negócio, eu consigo identificar se ele está de um lado ou de outro. Eu não sei se é a mais elegante de todas, mas... Muito bom, muito bom. Mas resolveu. Foi pegar dois pontos na reta e o ponto e ver a área do triângulo. Se o ponto está do um lado, a área do triângulo é positiva, se o ponto está do outro lado, a área do triângulo é negativa. E eu tinha pronto já uma funçãozinha de falar a área do triângulo. Foi assim que eu consegui. É, essa questão do ângulo me ajuda bastante, assim, com algumas questões, nessas brincadeiras. E aí, basicamente, cada um desses pontos, ele meio que, ele atira, eu chamo de atira, porque tem uma função chamada atira, que aí eu adiciono uma força para eles, eles aceleram e aos poucos eles aceleram. E aí, nesse caso aqui, o timer, ele não é para cada ponto específico, o timer, ele é um timer geral, assim, do programa, na hora que você para de mexer, ele para de, ele volta depois de um tempo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, comparo a posição de cada ponto com o do mouse pelo ângulo entre os dois. E aí, ele gera essa força, vamos dizer assim, entre cada um desses pontos, usando o próprio ângulo do mouse, vamos dizer assim, o ângulo que eu estou gerando nesse momento aqui. Ficou demais, esse é muito bom. Ah, está bacaninha. Então, então, está próximo. E aí, eu estava numa pira, fazia tempo já, quando eu cheguei nesse ponto, eu queria muito eu conseguir encontrar uma maneira de os pontos saberem para que lado é fora e dentro da letra. Porque aquela solução que eu mostrei do Love, lá no disquete do Love, é uma tentativa disso, mas é uma tentativa muito ruim, porque muitas letras não funcionam, o O, por exemplo, não funciona. Eu queria muito encontrar uma maneira de fazer basicamente isso aqui que eu vou mostrar agora. De das letras, de cada um dos pontos saber para onde a direção de dentro da letra e de fora da letra. E não ser simplesmente randômico, cada um dos pontos ter essa direção. E do jeito que eu estava fazendo ontem, que era definir um ponto central na letra e aí cada ponto move, não funciona bem. Por exemplo, a parte interna do O só moveria em uma direção. E aí, quando você tem um L, um F, essa questão de puxar para o centro como direção de dentro e fora não funciona. Então, queria muito encontrar um jeito de fazer isso. E aí, depois de quebrar muito a cabeça nessa questão, eu finalmente encontrei uma maneira de resolver isso. Então, o que acontece? Como que eu resolvi isso? Basicamente, para cada um desses pontos determinados, vamos dizer, a gente está trabalhando com esse ponto aqui nesse momento. Eu pego um vizinho da frente e um vizinho de trás, que nunca é o vizinho do lado, sempre tem que pegar um pouquinho mais, porque tem as finas para funcionar melhor. E aí, eu calculo o ângulo entre esses dois e com esse ângulo eu consigo dizer, eu consigo definir a direção de dentro e fora, para onde é dentro e fora da letra. E, deixa eu, sei lá, se eu botar outra letra aqui, onde é que está o meu texto? Se eu botar umas letras mais complexas assim, você vê que até a parte interna ele consegue. Quando ele chega nessas quinas, ele não funciona muito bem, assim, tem alguns problemas, vamos dizer, isso funciona suficientemente bem, assim, acho que para fazer, eu dei uma refinada já nesse código, esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz, já melhorei um pouco esse código, esse algoritmo, mas resolve, para mim, assim, resolve, esse aqui não está muito bom. Então, assim, funciona, geralmente, eu pego dois vizinhos, para mais e para menos, calculo o ângulo entre eles, e aí eu consigo determinar, qual a direção dentro e fora da letra. Não sei, Matheus, eu nunca mexi com metabal. Então, em algum momento, talvez o Sérgio Venâncio vá fazer uma apresentação sobre metabal, quem sabe? Há rumores. Bom, e aí eu queria mostrar duas maneiras menos ortodoxas, assim, vamos dizer, de distorcer letras. Menos ortodoxas, maneiras diferentes ainda, né? Voltando para o rastro, então. Isso aqui é uma maneira bastante legal, assim, eu gosto bastante da interatividade, né? Então, o usuário faz uma seleção e o usuário distorce a letra com essa seleção que ele faz. E eu gosto muito desse código, porque ele é muito simples. Ele é muito simples na lógica por trás, né? Então, o que está rolando aqui, basicamente, eu desenho um P-Graphics que nem nos outros de vetor, nos outros de rastro que eu fiz. E aí, no momento que eu faço essa seleção, ele recorta essa imagem, então, agora ele tem essa imagem recortada aqui, e aí, quando eu clico e arrasto, ele está carimbando a imagem original, né? Desenhando essa imagem conforme eu vou andando com o mouse. Então, é muito simples, assim. A minha ideia, eu gostaria até de fazer o live coding desse, eu desisti, porque essa parte da interatividade é complexa, né? Para fazer, acho que, rapidamente aqui. Eu achei que ia ficar muito difícil, muito maçante, mas a lógica por trás desse código é absurdamente simples. Né? A grande dificuldade aqui é só toda essa questão do mouse, a maior parte do código de linhas aqui é só mouse crash, mouse release, etc. Mas o resto é muito simples. Enfim. E aí, enfim, chegamos na última maneira. Essa aqui é a maneira mais não ortodoxa que existe, de todas, assim, eu acho. Mas eu acho ela muito interessante, a maneira como ela é construída aqui. E o resultado é muito bacana, né? Ah, pronto. Então, isso aqui é, eu gosto muito do resultado dessa, porque ele é muito fluido, né? A maneira como ele, como ele acontece, né? E ele é muito, sei lá, eu não esperaria, vamos dizer assim, esse resultado aqui. Então, o que acontece é o seguinte, eu basicamente tenho uma array de P graphics, que são como se fossem frames, né? Frames de uma animação. E aí, nesse caso aqui, é um, nesse caso, é basicamente essa palavra resiste sem estar, sem estar, como é que fala? Sem estar distorcida, e é rotacionando essa palavra. cada um desses frames, nossa palavra está num ângulozinho um pouquinho diferente. E aí, para cada pixel aqui, no caso desse sketch, eu calculo um noise, e aí, dependendo do noise, ele escolhe um frame diferente para pegar a cor desse momento. que aí gera esse resultado inusitado, assim, né? Não sei, eu gosto bastante, aí quando a gente aumenta a resolução do noise, né? Começa a ficar cada vez mais lisérgico, nesse caso, mais doideira. Então, basicamente, o que ele está fazendo é isso, ele, para cada um desses pixels, ele está escolhendo um frame diferente para coletar a cor do frame, baseado no noise, né? E é por isso que gera esse efeito. E aí, ele só está distorcendo dessa maneira porque eu desenhei a palavra resiste rodando, né? Rotacionando dentro do próprio eixo no centro. Mas eu gosto bastante, eu acho interessante, assim, como, querendo ou não, eu não estou distorcendo, né? É o resultado que está distorcido, mas eu não estou o código não está distorcendo, né? Nenhuma letra em nenhum momento, né? Só o resultado que sai torto. Desculpa te interromper, porque o seu pensamento está muito dentro já de como funciona a shader, que é exatamente assim. Então, não sei se você já se namorou com shader, eu acho que você vai se dar bem. Ainda não. Quero muito. É um desejo antigo já, meu. Eu já fiz outras coisas que tinham muita lógica de shader, mas eu não tinha a velocidade do shader. O Lucas deu uma live muito boa aqui, que tem um livro clássico, que é o livro do shader, né? Eu vi a live dele. Vou mandar um exemplo aqui no chat, que eu fiz quase a mesma coisa, só que com shader. Olha como é que ficou doideiro, depois dá uma olhada aí. Show de bola, vou ver depois. Obrigado. Muito bom. Então, é isso. Dez maneiras de te torcer o código. Assim, só para... Eu passei bem por cima, bem rápido, assim, depois nas horas das perguntas, se vocês quiserem voltar e a gente entra mais a fundo, assim, em detalhes da maneira como construir a coisa, não tem problema nenhum. Mas eu queria aproveitar aqui agora para fazer um live coding. E a gente tem opções. Eu queria que vocês escolhessem qual dos dois a gente pode fazer. Se dá tempo de fazer os dois, mas acho que vai ser muito chato, muito maçante fazer os dois. Então, a gente tem duas opções aqui. Deixa eu mostrar as duas opções. Primeiro, uma opção em raster, que é aquela mesma que a gente já tinha visto. Só que aí, agora, eu vou fazer passo a passo com vocês, fazer direitinho, explicar tudo. que está bem simplificado nesse caso. E uma segunda opção, que é invertor. Que aí eu vou explicar um pouquinho da questão do geomerativo e tudo mais. E aí a gente faz uma brincadeira aqui com o mouse. Que é basicamente a mesma coisa que estava acontecendo naquele H, só que, em vez de fazer vários layers, eu estou fazendo um layer, só para não ficar excessivamente complexo. Então, será que a gente pode fazer isso? Vocês querem votar no chat? cada um de vocês fala aí, qual dos dois vocês preferem, raster ou vetor? Quem vai contar agora? O vetor está ganhando. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, vetor, 1, 6 a 1. Está apertado, hein? Ixi, Maria, eu perdi a conta já. Ixi, cudeu. Eu acho que o vetor ganhou, gente. Mas, não sei, vamos contar de novo. Eu vou colar isso aqui num Etherpad aqui. Espera aí, gente. Eu vou lá no Etherpad. Só um segundo. Todo mundo votou? Que aí a gente pode contar. É, Bernardo, vamos ver. Se você sair rápido, se sobrar tempo, a gente faz. De qualquer jeito, eu compartilho. Eu acho que o pessoal está mais no vetor. Olha, o vetor aparece desde 13 a 6. Onde o vetor, então? Se der tempo, eu mostro rápido. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Se der tempo, eu mostro rápido. Não está muito complexo. Eu tentei simplificar o máximo possível, para não ficar muito maçante a coisa. Vetor, se vocês quiserem seguir e fazendo junto, separem aí uma fonte em TrueType. Para a gente distorcer. Para que isso aqui funcionasse. Então, eu vou fazer isso antes de mais nada. Eu vou só salvar isso aqui para ter uma pasta. E aí, eu vou jogar dentro do da pasta do 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 sketch dentro da pasta de data. Eu vou jogar uma fonte que eu já tenho separado aqui. Eu costumo usar arial, porque faz eu me sentir menos mal. Faz eu me sentir um pouquinho menos mal de distorcer ela. Então, vamos lá. Só para mostrar aqui, eu tenho dentro da pasta do sketch uma pasta data arial. Essa fonte pode distorcer. Então, sempre, eu sempre falo isso para meus alunos, começo sempre estruturando o voz de draw, o voz de setup. Deixa eu só... Rola aumentar um tiquinho a fonte, talvez, André? Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido fazer faz tempo e eu não faço isso. tá bom assim? Todo mundo consegue ler? Tá bom. Show de gol. Então, beleza. Eu vou aqui já definir um tamanho, eu vou trabalhar com 800 por 800. E aí, antes de mais nada, a gente vai importar a biblioteca do generative. E aí, eu costumo só dar um play na hora que depois que eu importo a biblioteca, só para ver se está rodando. Eu não sei por que o meu computador está jogando, assim que eu dou play, a tela para outra tela, mas tudo bem. O day play aqui rodou sem problemas. Legal. Então, o primeiro passo... Não é difícil baixar o generative no IDE lá, é só ir lá na janelinha de baixar as bibliotecas. É, é bem truncante. Então, vou já desenhar o meu background aqui em branco. Então, o primeiro passo de tudo é o separar separar a fonte em pontos. Converter a fonte em pontos. Então, para isso, eu vou precisar de uma lista de R-points. R-points é uma variável do próprio generative, que é onde ele... É como se fosse um p-vector da vida, só que com menos funcionalidade. E aí, para esse exemplo aqui especificamente, só para não ficar muito complexo, eu vou fazer um array em duas dimensões. Então, a gente não vai fazer aquela separação completa que eu tinha mostrado lá, de letra, e aí, cada letra dentro do seu path, tem um path dentro de cada letra e os pontos dentro de cada path. A gente só vai fazer uma letra só, mas é só para ficar mais simples, porque senão a coisa vai ficar muito maçante. Então, para esse exemplo aqui, eu vou desenhar uma letra só, e aí, essa vai ter um array em duas dimensões. A primeira dimensão vai ser o path dentro de cada uma dessas letras, e a segunda dimensão é referente aos pontos dentro de cada um desses paths. E aí, eu preciso iniciar o generative. A gente inicia ele assim. E aí, eu vou transformar, então. Então, eu vou, antes de mais nada, definir aqui o meu texto, o que eu vou escrever na minha tela. Eu vou escrever O. E eu vou definir aqui o tamanho que esse texto vai ter na minha tela. Então, eu vou fazer ele com 700. Eu costumo fazer assim, eu não precisava definir essas variáveis aqui, mas é só para ficar mais fácil depois se eu quiser alterar o tamanho, etc, enfim. Então, para fazer, para converter texto para pontos, a gente tem que passar para o intermédio no generative, que é esse R-shape, que é outra variável. Então, a gente converte o texto para esse R-shape e do R-shape a gente converte para o R-point, para a lista de R-points. Então, vamos lá. Então, a gente tem o R-shape, eu vou chamar aqui de shape, que a gente não vai usar mesmo, e a gente usa essa função do generative, que se chama getText, eu vou dar como input o meu texto e aí aqui eu vou dar o segundo elemento é a minha fonte, no caso, arialblack, com um tuto tf. Deixa eu crescer isso aqui para ficar bem grande. E o terceiro elemento é o textsize, e o quarto é alinhamento. Então, agora, eu estou convertendo esse texto, que é a letra O, nessa fonte, nesse tamanho, para essa variável shape, R-shape, que é do geomerativo. E aí, agora, eu vou converter desse shape para os pontos. E aí, a gente precisa, antes de fazer isso, definir, a resolução, vamos dizer assim, quantos pontos, ele vai, qual a resolução, o número de pontos que essas letras vão ter, que essas curvas vão ter. E aí, a gente usa essa função muito bem nomeada. set polygonizer polygonizer length. E aí, aqui, eu defino, se eu não me engano, isso aqui é a distância entre um ponto e o outro, em pixels, né? Então, a cada quatro pixels, eu vou ter um ponto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E aí, depois de eu definir isso, eu consigo, finalmente, que vão falar que os meus pontos é o shape.get points in path. Então, essa função get points in path basicamente separa cada um desses paths, faz eles separados, e não simplesmente uma lista única. Então, por isso que a gente consegue ter essa lista em duas dimensões, que a gente separa os paths dele. E assim, se eu rodar isso agora, não vai desenhar nada, porque eu não estou desenhando, mas eu gosto de rodar só para ver que não está dando problema nenhum. Então, por enquanto, está tudo certo. meu código está rodando normal. Mas vamos desenhar. Vamos desenhar esses shapes aqui. Então, para desenhar esses shapes, a gente precisa fazer um loop duplo aqui para rodar entre todos os elementos dessas listas. Então, é menor que points.line. e um segundo loop para rodar na segunda camada, na segunda dimensão. Pegou a zero. então, vou colocar mais, mais. Então, agora eu tenho aqui os meus, a estrutura, né, necessária. E aqui, o que eu vou querer fazer? Para cada um desses pontos, eu vou querer desenhar um vertex. Então, vai ser algo tipo um vertex x e y. E aí, para a gente usar essa função do vertex aqui, a gente precisa, antes de mais nada, antes de começar a desenhar, definir um begin shape. e aí, ao fim do desenho, a gente vai end shape. Bom, mas quais são esses pontos aqui, x e y, né, ele não sabe ainda. Então, vamos aqui, vamos definir. Então, fx é igual ao point j.x y igual .y E aí, se eu rodar isso, ele vai começar a desenhar. A gente não está vendo. Ele está aqui em cima, o meu o. O que está acontecendo? O generative, ele desenha a letra usando as próprias coordenadas das fontes. Então, no caso aqui, a gente só está vendo a barriguinha de baixo do óleo. O ponto 00 aqui, ele está todo para cima. Então, a gente precisa, eu vou translar o ponto 00 aqui um pouco mais para baixo, antes da gente desenhar. Então, vou translar para metade da largura. E, ops, altura vezes 0.7 não, 0.8. E aí, se eu desenho isso, ele está lá, desenha os meus pontos todos. Só que o que está acontecendo aqui que vocês estão vendo, e esse é o grande problema aqui, ele não está diferenciando ainda, quando ele termina um shape e começa o outro. Porque eu ainda não defini isso aqui. Ele está passando por todos os pontos e desenhando os pontos. Isso aqui é basicamente o que aconteceria se a gente não tivesse usado essa função GapPointsInPath, tivesse usado a outra função dele, que eu não lembro agora como é que chama, mas que ele retorna uma array única. Esse aqui é o problema, essa é a problemática, vamos dizer assim, do generativo. Então, o que a gente tem que fazer aqui para separar esse shape aqui, interno, do shape externo aqui? O que acontece? A primeira layer aqui, então, o i, nesse caso aqui, é o shape. Vamos dizer que o shape externo aqui seria o i igual a zero e o shape interno é o i igual a um. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar se o i for maior do que zero, eu vou definir begin contour é assim que escreve? Acho que é. Então, agora, se ele desenha o primeiro shape normal, a hora que ele chegou na segunda shape da letra, ele vai começar o contorno. E aí, eu preciso fechar o contorno depois de terminar isso. E aí, então, if i maior que zero and contour e aí, se eu rodo isso, voilá, temos finalmente a nossa letra em curvas prontinha para a gente trabalhar com ela. Está tranquilo até agora? Muito legal. Não, mas não acabou ainda. Tem coisa ainda. É bacana essa sua estratégia porque pode ter mais de um molho, né, a letra? Sim. Então, maior que zero, ele vai fazer os diversos contours que forem necessários. É, a real é que ele funciona também se eu desenhar, por exemplo, o i minúsculo, um shape, porque são dois shapes também, né? Ele também, o contorno, quando eu desenho o contorno, ele também desenha a forma normal, se ela está fora de qualquer coisa. se ele for fora, né? Então, não tem problema. Exatamente. Então, não tem problema. Se a gente desenhar, por exemplo, oito aqui, ele também reconhece bem que ele vai ter dois... Oh, desgraça. Não sei. Sumiu o meu sketch. Ele desenha tranquilamente os dois olhos das letras. E a verdade verdadeira é que, desse jeito aqui, se eu desenhar duas letras, ele também vai desenhar as duas letras, né? Mas a questão é que esse S inteiro está como se fosse um contorno aqui. Não é o ideal, assim. Eu gosto de ser um pouco mais minucioso. Nos meus códigos, adiciono uma dimensão a mais aqui e eu separo cada uma dessas letras. Mas, enfim, uma questão de complexidade aqui. Eu resolvi limar essa questão. Mas, enfim, finalmente, temos nossa letra separada, bonitinha. E aí, agora, a gente pode começar a manipular a posição desses pontos. E eu queria manipular, então, com o mouse, né? Com aquela brincadeira do mouse. Então, como é que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, quando eu estou usando, assim, uma coisa de mouse muito simples, eu geralmente crio um p vector do meu mouse. eu crio um p vector do meu mouse, e aí, aqui no draw, eu dou mouse.7, mouse.x, mouse.y. E aí, só para a gente visualizar isso, eu vou mandar ele desenhar na posição do meu mouse. E aí, a gente vai ver que tem um problema, já que, um probleminha. Qual que é o probleminha? Como eu estou usando o translate ali embaixo, quer dizer, aqui em cima, a posição do meu mouse não está correta. Se eu simplesmente setar ele para mouse x, mouse y. E eu sempre acho isso muito chato, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso, mas, aproximadamente, algumas semanas atrás, eu encontrei uma maneira muito legal de lidar com esse translate, de rotate e tal, e identificar uma posição específica na tela que o Processing tem. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Então, é um negócio que chama Screen Next. Eu não vou saber explicar exatamente bem como é que funciona. Eu vou escrever aqui, depois a gente discute como é que isso aqui funciona. Então, o que está acontecendo aqui? Ops. Screen Y. E agora ele fica corretamente posicionado no meu mouse. Então, isso aqui é muito legal porque se eu estivesse rotacionando, se eu estivesse fazendo várias transações, várias coisas, com esse Screen Next, Screen Y. Na verdade, tem até o Screen... Eu não sei se tem os LEDs, mas, enfim. Você consegue encontrar essas posições perfeitamente aqui. E o que acontece? Então, eu estou identificando aonde está o meu ponto 0,0 depois desse translado, dessa transação. Então, é mais ou menos... Fazer isso é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo isso aqui. Exatamente a mesma coisa. Os dois. Só que aqui fica um pouco mais elegante porque se eu quisesse fazer mais de uma transação, se eu quisesse rotacionar, se eu quisesse... Scale, qualquer coisa, eu conseguiria usar Screen Next, Screen Y. E eu achei... Eu achei muito legal esse... Essa coisa que encontrei há umas semanas atrás que eu não estava lidando com outro problema. Mas, enfim. Então, agora temos... Temos aqui, finalmente, nosso mouse encontrando a posição dele. André. Diga. Posso fazer uma pergunta rapidinho, cara? Fica à vontade. Quando eu lido com muita translação e rotação, eu sempre uso o Push Pop Matrix. Já tentou com isso? Por que não deu certo? Nesse caso aqui, não rola. Porque eu estou setando aqui... O Push Pop serve muito para desenhar coisas na tela, né? Mas, nesse caso específico aqui, eu preciso translar a posição do meu mouse, né? Como um todo. Então, não é sobre essa elipse que está desenhando essa elipse. É sobre eu botar a posição certa para que essa posição seja compatível com a posição desses pontos. Porque esses pontos aqui, na verdade, eles estão, sei lá, no negativo, né? Meu ponto 00 agora, nesse sketch, ele está, tipo, aqui. Mais ou menos, né? Então, todos os pontos, a maior parte deles está, tipo, negativo no Y e metade deles está negativo no X. E aí, o Push Pop aqui, nesse caso, não funciona porque eu preciso setar o meu mouse para ele também estar negativo quando ele está nessa posição aqui. Então, é... Isso aqui. Para esse caso aqui, não é a solução. Faz isso. Para outros casos, sim. Com certeza, o Push Pop funciona muito bem e eu uso bastante nos meus experimentos. Enfim, seguimos. Imagina. Se alguém tiver dúvida aí, fica à vontade, tá? Eu não consigo ficar lendo o chat o tempo todo porque na minha cabeça é frita. Beleza. A gente tenta ver. É... Então, o que a gente vai fazer com esse mouse? Eu vou trabalhar aqui, ó. Diretamente nessa posição. Então, eu não vou mais trabalhar agora com float Y e float... com float Y e X. Eu vou trabalhar com P vector só porque eu consigo fazer os cálculos mais bonitinhos. Eu vou criar aqui um P vector posição. E aí, eu vou usar essa posição X e a posição Y aqui para definir a posição. Então, basicamente, aqui eu estou fazendo a mesma coisa que antes. Só escrevi de outra maneira. E aí, eu vou começar a interagir com esse vetor aqui de posição. Então, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que identificar se essa posição... Se a posição desse ponto específico que a gente não é imaginável está dentro de um raio. Esse raio que vai ser esse raio de interação do meu mouse. Então, como é que eu faço isso? Poderia calcular distância, etc. Mas tem um jeito mais que eu gosto de trabalhar que é simplesmente subtrair um vetor pelo outro. Aí, o resultante é o vetor do meio. Quer dizer, o resultante é tipo o vetor de um ponto até o outro ponto. Então, eu chamo aqui de de pos mouse no sentido que é o vetor que vai da posição até a posição do mouse. E aí, eu vou subtrair a posição desse ponto para a posição do meu mouse. Então, esse vetor posmouse é um vetor que vai da posição do ponto até a posição do mouse. E aí, tendo isso, eu consigo ter também, por exemplo, a distância entre o ponto e o mouse. Então, eu seria o posmouse com a magnitude desse vetor. E aí, ele vai me retornar essa distância entre a posição do mouse e a posição do ponto. E aí, eu posso brincar com ele. Então, se essa distância for maior que o raio, eu não defini ainda o que é o raio, eu vou definir daqui a pouco, execute tal coisa. Então, vamos definir um raio aqui. sei lá, vou botar 200. Então, se a distância for menor que o raio, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, então, eu quero deslocar esses pontos. Então, do ponto original deles, ou seja, dessa posição, para ir contra o vetor. Então, se a gente olhar lá naquele esquema que eu tinha montado, cadê? Aqui. Então, eu quero que o ponto, ele ande no sentido contrário da posição do mouse, mas na mesma direção. ou seja, a direção, eu mantenho, eu só estou jogando ele para o lado contrário. Então, é muito bom isso, muito bacana. Isso porque eu consigo usar esse próprio vetor aqui do ponto mouse que já tem a direção, a direção que eu quero que o meu ponto ande. Mas, antes disso, eu queria definir qual o tamanho. O tamanho, o tamanho que ele vai se deslocar, quanto ele vai se deslocar. E aí, para definir esse tamanho, eu vou mapear. Eu vou mapear a própria distância. E aí, essa distância vai de zero até o raio. E aí, eu quero que ele, sei lá, eu vou chutar aqui de 100 a zero. Ou seja, quando a distância for zero, eu quero que o ponto ande 100 pixels. Ou seja, quanto mais próximo ele estiver do mouse, mais longe ele vai tentar ir do mouse. Para mais além, ele vai tentar ir. e vai fugir desse mouse. É basicamente isso que a gente está definindo aqui. E aí, eu vou usar esse próprio vetor aqui do post mouse para deslocar, né, o meu ponto. Então, post mouse, ponto, eu vou setar a magnitude dele para ser essa nova magnitude que eu defini aqui, esse T. E aí, eu vou adicionar esse post mouse para a minha posição do meu vertex. E aí, está sumindo. E aí, a gente já vê, né, o resultado que a gente estava desejando, vamos dizer assim, né. Então, o que está rolando é basicamente isso, assim, o mouse está meio que quase empurrando os pontos, né, quanto mais próximo ele estiver da origem do ponto, mais distante esse ponto tenta ficar. E aí, eu esqueci, né, vamos pintar isso aqui de preto, no stroke, e pronto. Chegamos no resultado que eu estava querendo. Deu para entender? Ficou claro, mais ou menos? Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem que eu mande bala no outro também? Querem que eu faça o raster também para que todo mundo saia feliz? Fechou. Então, só para fechar aqui, eu trabalho muito com vetor, que eu acho que é muito fácil de, é sempre de poucas funções para fazer essa alteração e tudo mais. Estou o tempo todo trabalhando com vetor, que é um jeito fácil de encontrar ângulos, para eu encontrar distância, para eu encontrar qualquer coisa, e aí eu consigo com esses próprios vetores modificá-los, enfim, acho muito prático, assim, e eu acho uma ferramenta muito, muito poderosa do processo, do speed vector do processo, assim. Show. então vamos para o ráster. Vou até, vou fechar aqui, vou abrir um novo. Sim, funciona, Guilherme, isso é importante nesse VG. O que acontece quando você exporta para esse VG é que fica com um milhão de pontos, literalmente. São vários e vários pontos, mas ele exporta direitinho, os olhos das letras e tal, fica bonitinho. redondo. Deixa eu abrir aqui a minha cola, porque senão eu não consigo. Bom, o ráster é um approach completamente diferente, né? Então, eu vou fazer, eu começo pelo mesmo jeito. o setup, o VG draw, e aí o que a gente vai começar aqui a fazer no ráster, antes de mais nada, deixa eu definir aqui o meu tamanho, eu vou definir do mesmo jeito que antes. Então, antes de mais nada, eu vou criar uma variável um P-graphics que eu vou chamar de original aqui, e esse P-graphics vai ser o que vai conter a imagem original que a gente vai picotar, literalmente. Então, no setup, eu vou desenhar essa imagem. então, vou inicializar aqui, digitei alguma coisa errada, não, não digitei, widget to write, eu quero que ela tenha exatamente o mesmo tamanho do meu canvas aqui no caso, e aí eu desenho aqui, para quem não tem experiência com P-graphics, eu desenho como se fosse um canvas normal do do process. A única diferença é que eu preciso, tudo que eu for desenhar tem que estar entre esse begin draw e esse end draw. Mas fora isso, é a mesma coisa. Então, eu vou desenhar um background, aqui eu vou desenhar em preto, eu vou desenhar as letras, no caso, eu vou querer com o preenchimento em branco, tenho que definir para ele que eu não quero stroke, eu tenho que definir para ele o que o meu texto é centralizado, eu tenho que definir para ele uma fonte que eu não criei ainda, mas eu já vou criar. E finalmente, eu tenho que definir para ele, eu tenho que desenhar nele o meu texto. Eu vou fazer o texto teste aqui, e eu vou desenhar esse texto no meio da minha tela. Show! Então, eu só preciso definir essa fonte aqui, eu vou criar aqui, eu vou carregar uma fonte, e aí, nesse caso aqui, eu vou carregar uma própria fonte do meu sistema, e vou definir o tamanho que essa fonte vai ter, pronto. Então, agora, eu já desenhei essa imagem original. Então, só para a gente testar, para ver como ficou essa imagem original, eu vou desenhar essa imagem no meu canvas começo. Então, é isso, basicamente está funcionando. Desenhei a imagem, primeiro passo cumprido. Agora, eu preciso picotar essa imagem, literalmente cortar ela em vários pedaços. E aí, para fazer isso, antes de mais nada, eu vou definir quantos pedaços vão ser. Eu vou chamar aqui uma variável div, que vai ser o número de divisórias que a gente vai ter. 20 divisórias. Então, vai ter 20 divisórias na horizontal e na vertical. E eu preciso de uma array, eu vou usar aqui uma array em duas dimensões, até daria para fazer em uma dimensão, mas vou fazer em duas dimensões. E vai ter exatamente o número de divisórias que eu defini aqui. Beleza. Então, criei a minha variável aqui, images, com uma array de duas dimensões e eu preciso, então, agora, preencher essas imagens. Eu vou criar uma função que vai chamar, como é que eu posso chamar essa função? Estou criativo hoje, hein? Recorta image e aí eu vou definir o que é esse recorta image. Ok. essa função recorta image, deixa eu ter minha cola aqui, a gente vai recortar essa imagem. Então, antes de mais nada, a gente ainda, o programa ainda não sabe qual o tamanho, o tamanho que cada um desses quadradinhos vai ter. Então, a gente precisa calcular isso, antes de mais nada. E nesse caso específico do recorta image, eu vou trabalhar só com integers, porque o get, a função de get do process, ele aceita só integers, ele precisa saber exatamente de qual pixel até qual pixel ele vai recortar essa área. Então, só para ficar mais limpo aqui nessa parte, eu vou trabalhar só com integers. Então, o w é a largura, a largura que esse, o tamanho, na verdade, que essas células vão ter. e aí vai ser a largura da minha imagem dividido pelo número de divisórios que a gente vai ter nessa imagem. E aí, o que eu vou fazer vai ser basicamente um loop, um loop duplo, que vai rodar, vai passar entre todos os recortes para a gente recortar. Então, eu vou fazer o primeiro loop, eu vou fazer o segundo loop. Zero. Repetido. Pronto. E aí, aqui, dentro de cada um desses, eu quero definir que essa, a imagem nessa posição Y ou J vai recortar. Essa função get aqui, ele recorta. E aí, eu preciso definir qual que é, ele recorta de onde, essa posição X e essa posição Y aqui, especificamente. E aí, para fazer isso, eu vou definir aqui, eu não sei se é o jeito mais elegante, certamente é o jeito mais fácil. E aí, a cada novo loop aqui, eu vou adicionar o Y ao W. A hora que ele passar de coluna para outra, o Y volta a C0. O Y volta a C0. E aí, a hora que ele passa de coluna, o X ganha mais um W. Basicamente isso. a gente tem aqui uma função que ele calcula a largura de cada uma das células e aí ele faz um loop entre todas as suas células, recorta um pedacinho da imagem original. Um pedacinho no tamanho que a gente pré-definiu e na posição específica que esse pedacinho está. Beleza. Bom, a gente só tem um jeito de testar isso aqui, que é ir lá e desenhar. Então, eu vou apagar essa imagem que a gente não vai mostrar dela e vou fazer aqui a estrutura que a gente vai usar para desenhar cada uma dessas imagens na posição delas. É bastante parecido com a maneira que a gente está recortando as imagens, só que aqui em vez de trabalhar com integers, eu vou trabalhar com floats porque fica muito mais fluido aqui. Então, eu vou calcular aqui uma largura provisória que depois a gente vai mudar. dividida por divisórias. O X que nem no outro. O Y é igual a zero. Eu vou ser bem preguiçoso aqui, gente. Eu vou copiar isso aqui tudo e vou colar aqui. E aqui eu não preciso desse get, no caso. Então, ao invés de recortar a imagem, eu vou desenhar a imagem dessa posição, Y barra J, na posição dela. Então, agora, em vez de estar desenhando a imagem original que a gente criou lá em cima, eu estou desenhando cada uma dessas celulazinhas na posição X e Y de cada uma delas. E aí, eu vou dar play nisso. E aí, a gente não vai ver diferença nenhuma, que é o que a gente estava desejando no caso. E aí, só para a gente conseguir visualizar melhor o que está acontecendo, eu vou desenhar os retângulos aqui. X, Y, X, X. Pronto. Vou desenhar ele sem fio e com stroke vermelho. Então, agora a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor o que está rolando. Tá isso. Eu picotei essa imagem e estou desenhando cada uma dessas células separadamente. Aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é definir essas distâncias, fazer criar algum sistema que a gente usou nós, obviamente, mas que variem, esses tamanhos variem conforme a posição deles, enfim, conforme o tempo, a gente vai brincar com isso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou, eu simplifiquei de novo essa questão, eu vou fazer em uma dimensão só, aqui nem dá para perceber, na verdade, eu já estava usando uma dimensão só, eu vou criar uma array de pontos, de floats, que são pontos, e aí essa array vai conter exatamente a posição, ou melhor, vai conter a largura de cada uma dessas células. Então, a largura de cada uma dessas células vai estar guardada dentro dessa variável pontos aqui. E aí, no começo de cada draw, eu preciso chamar uma função aqui para calcular esses pontos, para calcular esses pontos que eu defini aqui em cima. Então, vamos escrever essa função, calcular pontos. como é que a gente vai calcular esses pontos aqui? Então, um pequeno pulo do gato que a gente vai fazer, mas eu já vou explicar para vocês. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente vai fazer um loop entre todos esses pontos e vai definir um valor randômico para cada um deles. Fiz errado aqui. Definir um valor randômico para cada um deles. Então, vai ser alguma coisa do tipo pontos i igual noise e a gente define uma variável aqui que eu vou definir para vocês. noise de uma posição. E aí, só para eu definir esse p de uma maneira mais, querendo ou não, o noise gosta de números bem pequenos, bem próximos uns dos outros, eu vou definir aqui que eu vou normalizar o i para ir de 0 a 1. Então, a gente vai ter sempre uma variável dentro do pontos, vai se ter aqui, vai sempre ser bem pequenininho, vai só de 0 a 1. E é essa ideia mesmo, para não ficar muito grande. Só que, qual o problema? Esse noise aqui, o noise padrão do próximo vai de 0 a 1. Os meus tamanhos, eles não vão ser de 0 a 1. Então, eu preciso de alguma maneira redimensionar esses tamanhos para fazerem eles, tipo, caberem, preencherem completamente essa tela. Como é que eu faço isso? Eu vou, eu imagino que todos os programadores estão sofrendo com a minha sintaxe, que eu ficar escrevendo metade das coisas em inglês, metade em português, desculpa, então, a gente, prometo que eu vou melhorar. Não, está ótimo. Eu estou brincando, eu estou brincando. É que eu sei que incomoda alguns programadores. Rodrigo Junqueira ainda está rodando, coitado. Então, beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou criar uma variável soma que basicamente eu vou adicionando esses valores randômicos que eu estou gerando aqui. Então, eu estou somando. A cada um deles eu vou somar. E aí, no fim, eu vou ter, tipo, o valor total. Então, qual é? juntando todos esses randoms, todos esses noises, no fim, eu vou ter, tipo, um total. E aí, com esse total, eu consigo redimensionar eles, cada um deles, para ser do tamanho correto. Então, terminou, eu fiz esse loop, eu vou fazer esse loop de novo, basicamente, aqui embaixo. Fazer esse loop de novo, e aí, eu vou recalcular a largura final, vamos dizer assim, desse ponto. que vai de zero a soma, no caso, para ir de zero até a largura. Então, isso aqui que eu estou fazendo é o pulo do gato, aqui, vamos dizer. Então, eu estou somando todos os valores, estou adicionando todos os valores, então não importa se o noise de todo mundo veio baixinho ou se todo mundo veio alto, porque eu estou remapeando ele para preencher a largura completa. da tela, e como eu estou trabalhando, nesse caso aqui tem que ser um sketch quadrado para isso funcionar, então eu teria que ter duas dimensões aqui de pontos para fazer a vida. Então, eu vou redefinir o ponto I para fazer exatamente essa largura, essa nova largura aqui. Então, beleza. Passamos esse ponto, agora a gente precisa aplicar esses novos pontos aqui que a gente recalculou o tamanho, reaplicar aqui no nosso draw. Então, eu não vou mais usar esse W, essa largura original que eu tinha pensado aqui, eu vou usar outros, vou usar outros, quer dizer, vou usar os pontos que eu já defini. Desculpa, gente, estamos meio enrolados. Então, o image aqui, eu não tinha feito, mas o ideal era ter feito assim, que você define também a largura e a altura aqui da imagem. Então, ao invés de agora usar a largura e a altura original, eu posso simplesmente usar as minhas coordenadas novas dentro do pontos, e aí do i e do j. Depois eu vou explicar o problema de fazer desse jeito, mas não é muito grande o problema. Então, vamos lá. E aí a gente redefine tudo. aqui é ponto j e aqui é ponto t. E aí se eu rodo isso agora, puxo isso são dois, está distorcido. É que está muito pouco, né? Você consegue ver que tem alguns aqui que estão uns quadradinhos pequenininhos, maiorzinhos. Vamos animar isso aqui, porque aí a gente vai conseguir ver melhor. Vamos criar aqui uma variável de tempo. E aí a cada draw eu vou aumentar um pouquinho esse tempo. Mais igual a 0.005. E aí no meu noise aqui eu vou definir uma segunda dimensão de tempo. Pronto. Então agora agora já estamos distorcendo. Olha só que beleza. Que bonito. Já está funcionando. O que se podia ficar assim? Tem uma firulinha a mais que eu gosto de fazer nesse negócio que é bem bacana também. Porque como a gente está calculando esses pontos aqui não importa se o ponto vem se o noise dá um resultado pequeno ou grande ele redimensiona para fazer caber nessa tela. Então o que a gente pode fazer aqui só para ficar mais extremo que eu gosto dessa distorção mais extrema eu vou elevar esse valor a 4. Quarta potência no caso. e aí quando a gente roda agora fica mais agressivo vamos dizer essa distorção ao invés de fazer uma distorção bem sua vizinha não quero chutar o balde fazer um negócio bem distorcido e é isso acho que é isso deu para entender? Muito bom muito bom só vou comentar aqui isso aqui E aí não é muito difícil imaginar que daria para ao invés de usar só uma filazinha de larguras você está usando tanto para horizontal e vertical daria para ter independentes ou independentes ou ainda um noise em duas dimensões fazer um array de largurinhas para é exatamente isso que eu ia falar como a gente está usando um só ele acaba distorcendo sempre numa diagonal simétrico exatamente simétrico então acaba ficando ele nunca vai estar aqui esse teste por exemplo ele nunca vai acontecer nessa diagonal aqui de cima ele sempre fica aqui embaixo ou aqui em cima enfim eu simplifiquei aqui para também não ficar duas horas escrevendo claro muito bom né exatamente muito bom então é isso gente minha mensagem aqui final para vocês é torturem suas letras gostaria de ver vocês também entrando nesse hobby maravilhoso muito gostoso ninguém se fere tirando os tipógrafos que ficam meio chateados imagino agradecer de novo o espaço e estamos aí abertos estamos abertos a questões se alguém quiser ver algum código específico anterior que a gente tem aberto alguma coisa dúvidas estou à disposição de vocês a Helena sim acho que no mínimo esses dois últimos agora que a gente construiu com certeza vou compartilhar com vocês sim massa a gente põe o link lá na página da noite próxima a gente pode pôr também no github da noite próxima e botar o link na página muito bom muito bom o André compartilhou uma vez com o Thiago também um exemplo desse vetorial e eu junto com o Thiago a gente portou para o próximo modo Python e está no meu github também é a mesma é a mesma ideia do vetorial que o André mostrou é um exemplo do André a gente só só deu uma gostada e tal uma limpada na casa que estava meio caótico né não mudou de linguagem e aí na parte da distorção talvez eu tenha feito feito as minhas interpretações lá de distorcer mas é o mesmo o mesmo princípio foi muito bom e o Guilherme mandou uma pergunta aqui isso pergunta do Guilherme perguntou se você fez um resultado final no processo dos dois meses tem é meio tem vezes que eu estou lá tomando um banho sabe aí você pensa puta tive uma ideia genial sabe tive aquela ideia vou executar e aí é muito visando um resultado mas tem muitas coisas que a gente vai descobrindo no caminho e aí o processo acaba levando a gente para uns lados que a gente não esperava no começo mas geralmente eu tenho uma uma direção assim quero ir para esse lado quero sei lá construir alguma coisa que vai fazer alguma coisa mais ou menos assim sabe mesmo que no caminho a coisa se desvia no processo a coisa não seja muito linear mas geralmente eu tenho uma guia uma ideia que eu vou antes começar qual pergunta Carlos? é primeiro parabéns obrigado bom cara achei legal que você teve o maior carinho de fazer slides que explicam os conceitos dos algoritmos né tipo sei lá acho que para mim isso foi inédito e aí eu queria te perguntar sobre aquela ideia que você falou estou falando daquele código que gerou o cartaz né então quando você clica e move o mouse gera um ângulo você verifica de qual lado os pontos estão para somar aquela velocidade que você explicou só que eu não sei ver se uma coisa está de um ângulo ou de outro aí eu estou meio que me perguntando aqui como é que você faz para ver se um ponto está de um lado do ângulo ou do outro lado do ângulo que é curioso se dá para mostrar rapidinho dá para mostrar vamos ver se dá para entender né mostrar a gente mostra eu acho que é isso aqui deixa eu só com um deixa eu achar aqui aqui eu já estou um pouco mais complexo as coisas então dentro do ainda mais que esse código desse tamanho fica fácil de navegar checa a posição é isso é exatamente então aqui eu estou checando a posição eu estou recebendo x e y desse ponto específico eu acho é a posição final x e y e eu estou recebendo esse move o move no caso aqui é a coisa do mouse é a coisa do mouse então eu crio um vetor que vai da posição do ponto até a posição do mouse pego esse o ângulo dele aí eu só estou somando dois pi por uma questão de para não ter ângulo negativo né ter ângulo negativo eu somo dois pi não na verdade estou somando meio pi desculpa aí nesse caso está somando 90 graus aí né é 90 graus não estou confundindo então eu estou somando 90 graus ah não desculpa é isso não é isso mesmo está certo aí eu faço esse módulo aqui que se está dando mais uma volta etc enfim não lembro agora direito mas é pelo ângulo ah entendi acho que o pulo do gato realmente 3 quartos maior do que 3 quartos ou menor do que 90 graus não é isso na linha 34 ele verifica se está dentro de uma faixa de um ângulo né então ali você consegue ver se está dentro dessa faixa ou seja está de um lado ou se está do outro lado exatamente é isso bom muito bom eu cheguei em uma outra solução que eu tinha justamente um lance de calcular a área de triângulo que quando o triângulo está no sentido horário a área é positiva e quando o triângulo está no sentido anti-horário a área é negativa então eu pego dois pontos da linha do movimento do mouse e mais um ponto é saber se está para a direita ou para a esquerda se o triângulo formado pelo ponto for uma área positiva ele está para um lado se o triângulo for uma área negativa ele está para o outro então a minha solução foi sem ângulo foi usando esse cálculo de áreas de triângulo caraca muito bom eu sei lá eu cheguei um outro caminho mas dá o resultado igual né mas que importa engraçado show alguém tem mais alguma dúvida questões não vou saber se tem andré quais são quais são os seus próximos desejos aí de distorções o que está no seu horizonte de distorções eu dei eu dei um break nas distorções eu acho que eu estava ficando estressado com a coisa e aí agora meus últimos experimentos são com as caixas de texto né que eu estou fazendo brincadeira os caixas de texto eu estou quebrando caixas de texto agora é então eu estou quebrando o texto de outro jeito em vez de quebrar as letras em vez de quebrar as letras especificamente eu estou destruindo a caixa de texto né e andando com as linhas muito bom aqui eu estou calmo isso aqui mas aí mas enfim exatamente Guilherme a gente como câncer de um vai no próximo mas putz não sei esses experimentos para mim eles são muito fluidos assim é literalmente ah putz me dando uma feira vou fazer um negócio eu geralmente reservo muito pouco tempo para fazer esses sketches então é muito tipo tenho duas horas livre aqui deixa eu fazer um negócio sabe deixa eu pegar para acabar alguma ideia que eu tenho e executo não reflito muito não fico conceitualizando não fico não sabe mais orgânico nesse sentido e aí eu acho que até um pouco por isso assim meus códigos são absurdamente uma coxa de retalhos sabe tem vezes que viram uma zona total e por isso muito que eu não gosto eu não gosto de mostrar muito meus códigos que é meio uma coisa visceral quase né mas sei lá para onde eu vou nesse que existe eu tenho a minha pesquisa mesmo profissional é mais ligada a ferramentas como desenvolver ferramentas para gerar design gráfico eu até acabei de dar um curso muito bacana tem vários alunos aí meus assistindo e aí e aí a gente estava desenvolvendo nessa oficina designers blocks que eu chamo de são programas que geram design o layout e aí até fica o meu plug aqui logo menos aí talvez nos próximos dias dessa semana a gente vai divulgar a exposição dos designers bots muito bom acho que está bem legal eu vi alguns trabalhos de alguns dos seus alunos eu tive a sorte de compartilhar alguns alunos com você fizeram um curso que eu dei e pessoal muito legal e os trabalhos que eu vi estavam sensacionais muito legais mesmo e todo mundo que eu conversei adorou o seu curso falou é muito legal o pessoal estava muito muito feliz e muito feliz e o Lucas da Paro está perguntando se alguma tortura de letras acabou chegando no trabalho profissional aí de design sim deixa eu mostrar aqui eu acho que é meio invertido assim né a questão na verdade eu acho que essa pesquisa começou com esse trabalho deixa eu abrir aqui só um minutinho começou com um trabalho específico que eu fiz uma marca que eu distorcia as letras conforme conforme o som deixa eu ver se eu consigo abrir aqui se ele vai funcionar com esse microfone que eu não sei geralmente ele funciona ele não funciona com o microfone externo é ele não está funcionando com o microfone externo ele só vai deixa eu mexer peraí vou ver se eu consigo fazer funcionar se alguém tiver alguma outra dúvida enquanto isso André depois não esquece de nos passar os links aí da onde a gente vê os seus trabalhos pra gente botar lá na wiki do Garoa tem o seu Instagram que você posta as coisas às vezes mas tem um site profissional seu também não tem? pra gente botar o link lá na página do Garoa tem que estar extremamente desatalizando não vou conseguir abrir agora porque eu estou usando esse fone de ouvido que ele é bluetooth esse programa aqui mas eu vou mostrar pra vocês só rapidinho eu acho que eu consigo então aqui esse trabalho ele eu acho que ele foi precursor assim né do antes de distorcer letras essas distorções aqui elas são geradas com a voz com o som e aí ele gera essas distorções variadas é uma pena não estão funcionando realmente o que é bem mais legal ver ao vivo mas sim eu já consegui aplicar é que é difícil né são poucos clientes que tem tem culhão assim né de assumir uma estética uma estética não tradicional assim uma coisa mais mais experimental assim mas mas definitivamente eu tenho desejo enorme de conquistar esses clientes muito bom muito bom muito legal gente vamos caminhando talvez talvez para o encerramento mais mais alguma pergunta alguém mais gostaria de abrir o microfone e fazer uma pergunta ou perguntar no chat alguém mais eu queria agradecer a todos que estão agradecendo agradecer de volta que não tem um a um aqui agradecendo bom gente eu sinto que os encontros virtuais são um pouquinho mais cansativos assim né no presencial a gente aguenta às vezes um pouquinho mais tempo mas eu iria agradecer super o André foi sensacional apresentação muito legal na verdade né até que foi para um negócio que já é mais pesado assim foi super leve né foi muito boa essa divisão aí de ter apresentado em meio de todas as ideias e aí quando a gente chegou no chegou na parte de ver o código foi muito agradável mesmo muito bacana mesmo tá todo mundo aí no chat né agradecendo eu eu queria muito agradecer e e convidar todo mundo a acompanhar aí o Flander faz e e voltar sempre a a noite próxima a gente sempre quer que tenha esse clima agradável como como foi hoje né todo mundo é as pessoas são todas bem-vindas né aos nossos encontros então eu acho que que por hoje a gente vai meio e ando por aqui John você tem algum comentário final que você gostaria de fazer obrigado Murilo obrigado Bernardo sucesso total meu sucesso né putz eu curti demais eu acho que a maioria das pessoas também é unânime parece realmente é unânime todo mundo curtiu muito obrigado muito obrigado obrigado André boa noite então pessoas e boa semana pra vocês um bom descanso tchau tchau pessoal obrigado muito bom falou obrigado boa noite boa noite boa noite gente eu vou desligar a gravação aqui agora eu vou desligar